Nosso querido Tiago Antony, pra fazer ao vivo, hein? Ao vivo, no programa Top de Verdade. Chama o bebê! Vamos lá! Boa tarde, gente. Tudo bem? Antes de começar, eu queria primeiro agradecer a Deus, né, a oportunidade. E falar um dos motivos que eu tô aqui, né? Acho que todos aqui têm os seus motivos. Mas o meu maior motivo de estar aqui hoje é minha companheira, minha mãe, que tá ali sentada. E há um tempo eu tenho buscado realizar alguns sonhos, sempre motivado pela minha mãe, né? E o meu maior motivo de estar aqui hoje, enfrentando tudo isso, é pra realizar um sonho que minha mãe tem. Então a música que eu vou cantar é uma música própria, que diz, eu prometo não esquecer de você, eu prometo te amar. E todas as vezes que eu canto ela, as pessoas falam, essa música é do amado Batista, essa música é do amado. Então eu vou cantar ela aqui hoje, Thiago Antônio, de minha autoria. Vamos lá! Me ajuda a nossa palmas aí, vamos lá! O meu maior motivo do vídeo do exterior. Como eu queria que fosse apenas um sonho Pois o olhar ali não tiver ao meu lado Tem me causado uma sensação estranha aqui Está seu cobertor jogada na nossa cama Você é a loucura dos meus desejos Não posso mais aceitar essa loucura Me sufocando pelo desgosto da minha covardia Ter te deixado ir Volta, eu prometo cuidar de você E não te fazer chorar Volta mais um dia sem ti Sei que não vou aguentar E dá essa chance De seu coração eu morar Eu vou aguentar Eu vou aguentar Não pode ser assim o nosso fim Vamos recordar os momentos felizes Dá mais uma chance pro nosso amor e paixão Pois nossa história Pois nossa história servirá de inspiração Você é a loucura dos meus desejos Você é a loucura dos meus desejos Não posso mais aceitar essa loucura dos meus desejos Volta 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 Eu prometo cuidar de você De você Não te fazer chorar Volta Mais um dia sem tiro Sei que não vou aguentar Me dá essa chance De seu coração eu morar Me dá essa chance De seu coração eu morar Me dá essa chance De seu coração eu morar Ei, Tiago Antônio Rapaz, o cara mandou ao vivo o violão, voz Fora o sufoco do pedastal, tudo ok Tirando o sufoco do pedastal, tudo ok Tiago Antônio Rapaz, parabéns pela arte Eu sou um fã De violão, fã de quem faz ao vivo Deixe seu contato Vou deixar meu contato Nas redes sociais, Instagram, Facebook É Tiago com H Antony com T-H-Y Underline oficial Tiago Antony, underline oficial Meu telefone de contato é 011-9-8109-0175 Aqueles que quiser conhecer mais meu trabalho As minhas composições Também na parte sertaneja De todos os ramos aí A gente tem começado esse trabalho É pra apresentar as nossas poesias Através da música Essa que você cantou é da sua autoria? É da minha autoria Essa é a minha autoria Eu tenho várias Se quiser conhecer mais Pode entrar em contato comigo Tiago, obrigado, cara Eu que agradeço Tamo junto Valeu aí E muito obrigado a todos aí Mãe, que mãe, que mãe, te amo Fala pra mim, João